Essa é a linda! Que eu sei que vocês vão curtir bastante. Vai, Moreninha, filma essa pra nós aí, Moreninha. Obrigado aí. Vou tirar foto aí. Vem, Moreninha. Essa aqui é apaixonada. Vou mandar lá pro canal do Claudio Carrão aí. Obrigado. Capricha aí, Moreninha. Uhul! Obrigado, todo sábado. Obrigadão. Vem, Moreninha. Filma essa moda aqui lá pro canal do YouTube lá, Moreninha. Vai, Moreninha. Essa música é linda, né, Moreninha? Tenho certeza que vocês vão curtir bastante, tá? Pode ir, Moreninha? Ah, baixei! E quem gosta do vídeo, mete um dedo. Segue a gente aí. Não só vem, mas curte o nosso vídeo aí, tá? Pega fogo! Coração velho, show nada! Eu sei que entre nós ainda tem jeito. Vem pra perto do meu peito. Vem ouvir meu coração. Porque é casal que ama briga. Que não é pura intriga. Que se acaba uma paixão. Você já fez as malas coisas à porta. Disse que não tem volta. Nosso amor tem que acabar. Vai! Escute, por favor, o que eu te digo. Pode até brigar comigo. Mas que peste, por favor, não há outro sabor. Brigue comigo, mas não vá, amor. Eu morreria sem você aqui. Meu mundo é triste sem o seu calor. Brigue comigo, mas não vá, amor. Brigue comigo, mas não vá, amor. Eu morreria sem você aqui. Sem seu carinho, eu sei que vou, morrer. Brigue comigo, mas não vá, amor. Ai, meu meu Deus. É pra chão até a bicharia acabar. Olha aí. Essa ofereça lascada. Pedira essa moda pra gente, né? Momentos que vivemos tão felizes Valem todos os deslizes que a gente cometeu Por isso eu te peço não me deixe Mesmo que você se queixe de aqui me compreender Quem ama de verdade tem ciúme Esse amor de mau costume Ser feliz em me amar Escuta e por favor o que eu te digo Pode até brigar comigo Mas te peço, amor não há Ai meu Deus Brigue comigo mas não vá Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo mas não vá Brigue comigo mas não vá Eu morreria sem você aqui Sem o seu carinho eu sei que vou Morrer Brigue comigo mas não vá Brigue comigo mas não vá Eu morreria sem você aqui Sem o seu carinho eu sei que vou Brigue comigo mas não vá Eu morreria sem você aqui Que música